Uma caminhonete É botadão, socadão, arranhão nas costas dela O cabelo de rédea e o meu colo de sela Botadão, socadão, arranhão nas costas dela Aí sai falando que o vaqueiro não presta É botadão, socadão, arranhão nas costas dela O cabelo de rédea e o meu colo de sela Botadão, socadão, arranhão nas costas dela Aí sai falando que o vaqueiro não presta Receba! Chega pra cá meu amigo Lua Pereira! Lua! Com uma caminhonete na altura de um prédio E dando flora em todas que não me quiseram Conta bufana e cavalo de um milhão Mas sem perder minha exceção, meu jeitão Os de verdade do lado, derrubando o boi no chão A pecuária virou moda, meu patrão Como se não bastasse tudo isso Toda grana e tudo estilo é o que eu faço no corset É botadão, socadão, arranhão nas costas dela O cabelo de rédea e o meu colo de sela Botadão, socadão, arranhão nas costas dela Aí sai falando que o vaqueiro não presta É botadão, socadão, arranhão nas costas dela O cabelo de rédea e o meu colo de sela Botadão, socadão, arranhão nas costas dela Aí sai falando que o vaqueiro não presta É o vaqueiro apaixonado Além da sai falando que nós que não presta Depois é a gente que não presta, né? Será que é só nós que não presta? Ah, meu Deus Valeu, Curitiba! Salve de palmas pro Lua Ferreira! Tchau! 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 Tchau!